Oi, gente! Aqui é a professora Juliana. A nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 3. Nós trabalharemos com as orações subordinadas reduzidas. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. As atividades resolvidas serão as atividades 1, 2 e 3, as páginas 40 e 41. Vamos aí! Atividade 1, página 40. Transforma as orações desenvolvidas sublinhadas em reduzidas de infinitivo, fazendo as adaptações que julgar necessárias. Aqui eu coloquei algumas informações para vocês. Então, vamos à primeira. As orações subordinadas reduzidas não têm conjunção integrante, que geralmente começam as orações subordinadas substantivas. E o que é que acontece? Essas formas reduzidas começarão pela forma nominal do verbo, ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio. Segunda informação para nós, como é que a gente vai fazer a transformação da subordinada substantiva para a subordinada reduzida? A gente vai achar o verbo da oração subordinada substantiva, que fica após a conjunção, que ou se, e colocá-lo no infinitivo. Se tiver preposição na subordinada substantiva, ela deverá estar presente na subordinada reduzida. Vamos lá? A. Não creio que seja necessário me matar agora, natureza. Achamos a nossa conjunção, que. Qual é o verbo que temos depois? Seja. Qual é o infinitivo de seja? Ser. Reescrevendo a frase. Não creio ser necessário me matar agora, natureza. Vamos para a nossa próxima dica aí, com relação à divisão das orações. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar a forma nominal do verbo, checar se antes dessa forma nominal eu tenho preposição. Se eu tiver preposição, eu divido as orações antes da preposição. Caso contrário, eu divido antes da forma nominal. Vamos lá? Não creio ser necessário me matar agora, natureza. Qual é a minha forma nominal? Aqui o verbo no infinitivo, ser. Tenho preposição antes dele? Não. Então, eu divido as orações. Vamos analisar a oração principal. Não creio. Aqui o nosso sujeito não está visível na oração. Nós temos um sujeito oculto. Como é que nós descobrimos o sujeito? Através da desinência do verbo. Qual pessoa do discurso está relacionada ao verbo creio? Eu. Primeira pessoa do singular. Então, eu não creio. Sujeito oculto. Não. Adverbo de negação. Creio, no sentido de crer algo. Considerar algo é verbo transitivo direto. Então, temos o sujeito, temos o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. O nosso objeto direto. E o que é que acontece? O nosso objeto direto não veio na oração principal e será a função da oração subordinada. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Bem, não é necessário que me acompanhe ao início dos séculos. Vamos lá? Cadê a nossa conjunção? Que? Qual é o nosso verbo? Acompanhe. Mas esse verbo está relacionado ao pronome me. Então, o pronome me deverá estar presente na oração subordinada reduzida. Qual o infinitivo de acompanhe? Acompanhar. Vamos reescrever a frase. Não é necessário me acompanhar ao início dos séculos. Vamos agora dividir as orações. Qual a nossa forma nominal? Acompanhar. Só que está acompanhada também do pronome me. Então, me faz parte do verbo. Dividimos as orações. Antes checamos se tem preposição. Tem preposição antes do verbo? Não. Então, divido as orações antes do pronome me. Não é necessário. Será a nossa oração principal. Vamos lá? Não, adverbo de negação. É, é verbo de ligação. Qual a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquela característica, modo ou estado do sujeito que nós informamos. Então, eu tenho o verbo de ligação. É, necessário será meu predicativo do sujeito. Se eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o que está faltando aí? Justamente o nosso sujeito. Se o sujeito falta na oração principal, será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. C. Estava convencido de que estava delirando. Temos a nossa conjunção que, só que nós temos preposição antes. Aí, lembrando, se a preposição estiver na subordinada substantiva, ela deverá estar na subordinada reduzida. Então, já temos aqui a nossa preposição de. Conjunção que, qual o verbo que nós temos depois? Aqui nós temos uma locução verbal. A locução verbal, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Verbo auxiliar. Estava. Verbo principal. Delirando. Somente o verbo principal vai para o infinitivo. Qual é o infinitivo? De delirando. Delirar. Reescrevendo a frase. Estava convencido de delirar. Vamos analisar a nossa oração principal. Estava convencido. Nosso sujeito não está visível na frase. Ele está oculto. Estava é verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho que ter predicativo do sujeito. Que é convencido. Então, vamos lá. Tem o verbo de ligação. Tem o predicativo do sujeito. Vai faltar alguma coisa aí. Nosso sujeito está oculto. Lembrando, sujeito oculto, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Vai faltar eu complementar um nome justamente convencido. Dizer de que ele estava convencido. Ou seja, do que ele estava convencido. Então, se eu vou complementar um nome, eu precisarei de um complemento nominal. O complemento nominal não veio na oração principal. E essa será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Você deve estar se perguntando por que que nessa frase eu não tenho sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado só acontece em dois casos. Com o verbo na terceira pessoa do plural. E com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que é índice de indeterminação do sujeito. E nós não temos nenhum desses casos na alternativa se. Continuando. D. Pra isso eu estava certo de que valia a pena assistir ao espetáculo. Vamos lá. Qual a nossa conjunção? Que. Tenho preposição antes. Isso significa que ela estará na subordinada reduzida. Qual o nosso verbo? Valia. Com o infinitivo de valia. Valer. Então. Brás só estava certo de valer a pena assistir ao espetáculo. Achamos a nossa forma nominal. Valer. Tenho preposição antes? Tenho. Então divido as orações antes da preposição. Vamos analisar a oração principal. Brás só estava certo. Brás. Sujeito. Só é advérbio. Significa apenas nesse contexto. Estava. Verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu preciso do predicativo do sujeito. Que será a palavra certo. Então. Tenho sujeito. Tenho verbo de ligação. Tenho o predicativo do sujeito. O que é que vai faltar eu informar? Falta eu indicar do que ele estava certo. Complementar um nome. Ou seja, eu preciso de um complemento nominal. Que não veio na oração principal. E será a função da oração subordinada. Ele tem uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Reduzida de infinitivo. Letra L. Brás necessitava de que lhe dessem informações sobre o trajeto que percorria. Que nós temos a conjunção. Que nós temos a preposição antes. Qual é o nosso verbo? Descem. Qual é o infinitivo de descem? Dar. Nessa alternativa, nós precisaremos de adaptações. Por quê? Iria ficar estranho eu falar. Brás necessitava de dar. Ou seja, ele não está dando informações. Ele quer recebê-las. Então, mais adequado colocar o verbo receber. Só que a gente vai ter uma particularidade. Algo especial. A conjunção. Ou, perdão. A preposição. Não ficará evidente na nossa oração. Por quê? Vamos aqui. Necessitar é um verbo transitivo indireto. E pede complemento com preposição. Só que essa preposição será omitida na nossa frase. É como se estivesse, sim, o verbo necessitar, a preposição omitida e o verbo no infinitivo. Juliana, não está presente na frase. Mas, por que ele está omitido? Porque o verbo pede a preposição de. Só não estará presente na frase, mas o verbo pede. Ou seja, como se ela estivesse subentendida. Ele está ali presente, só não está visível. Vamos lá. Nosso verbo receber. Tem a preposição antes. Visível não. Então, divida as orações aqui. A oração principal. Braz será o nosso sujeito. Necessitava verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Nosso objeto indireto. Se esse objeto indireto não veio na oração principal, será a função da subordinada. Nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Lembrando, com preposição omitida. Não aparece na frase, mas ela é exigida pelo verbo. A questão 2 vai pedir a classificação das orações da questão 1. Como nós já fizemos. Então, vamos só recapitular. Agora, classifique as orações subordinadas substantivas reduzidas no exercício anterior. Atividade 2, página 41. A. Nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. B. Temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. C. Nós temos uma C e D. Temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. As alternativas C e D. E na alternativa E. Temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Prosseguindo. 3. Atividade 3, página 41. Analise as orações reduzidas destacadas a seguir e classifique-as. Ou seja, as orações reduzidas estarão em itálico no livro de vocês. Aquela letrinha inclinada. Primeira coisa, achar a forma nominal do verbo. Olha aqui. Vamos ler a nossa oração. Ah, sempre é interessante saber as intenções dos estranhos. Qual o nosso verbo? Saber. Tem preposição antes? Não. Divida as orações. Vamos analisar a oração principal. Sempre é interessante. Sempre é adverbo de tempo. É verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, eu preciso do predicativo do sujeito. Então, nosso predicativo é a palavra interessante. Eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo do sujeito. O que está faltando na oração principal? Justamente o sujeito. Essa será a função da nossa oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos analisar a nossa oração. Qual o nosso verbo? Chegar. Tem a preposição antes? Não. Divido as orações. Analisando a oração principal, nós temos o verbo vi. Nosso sujeito não está visível na frase. Nós temos sujeito oculto, eu. Como é que eu sei? Pela desinência do verbo. A que pessoa está relacionado o verbo vi? Que pessoa do discurso? Primeira pessoa do singular. Eu. Eu vi. Quem vê, vê algo ou alguém. Nós temos um verbo transitivo direto. Que pede como complemento um objeto direto. Quem não está presente na oração principal? E essa será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Sei. Seria possível entrar na região dos gelos eternos? Qual o nosso verbo? Entrar. Tem a preposição antes? Não. Então, já divido as orações. Vamos analisar a oração principal. Seria possível. Seria verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu preciso do predicativo do sujeito. Qual o nosso predicativo do sujeito? A palavra possível. Tenho verbo de ligação, tenho o predicativo do sujeito. O que está faltando na oração principal? Justamente o sujeito. Se não veio na oração principal, será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Prosseguindo. Dei. Tu estás prestes a devolver-me o empréstimo. Qual o nosso verbo? Devolver. Está relacionado ao pronome me. Devolver me. Tenho preposição antes? Tenho a preposição a. Então, dividimos as orações antes da preposição. Analisando a oração principal, vamos lá. Tu estás prestes. Tu, o nosso sujeito, está verbo de ligação. Eu tenho o sujeito, o verbo de ligação. Vai faltar o nosso predicativo do sujeito. Se eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o que é que eu falto informar? O que é que falta informar na realidade? Na nossa oração principal, falta complementar o significado do nome prestes. Eu preciso de um complemento nominal. Esse complemento nominal não veio na oração principal. E essa deverá ser a função da nossa oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Letra E. A resposta foi compelir-me fortemente ao olhar para baixo. Qual o nosso verbo? Compelir. Está acompanhado do pronome me. Compelir-me. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. A resposta foi. A resposta, o nosso sujeito, foi verbo de ligação. Eu tenho sujeito, tenho um verbo de ligação. O que está faltando na nossa oração principal ou predicativa do sujeito? Aquela característica, modo ou estado do sujeito que nós informamos. Se não veio na oração principal, será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Letra F. É conveniente recuar diante do perigo. Qual o nosso verbo? Recuar. Tenho preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. Era conveniente. Era será verbo de ligação. E conveniente será o nosso predicativo do sujeito. Eu tenho o verbo de ligação, tenho o predicativo do sujeito. O que está faltando na oração principal? Justamente o sujeito. Então, essa será a função da oração subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.